E aí galera do Arte por aí, estamos aqui na Mendiçá, no Leviano Bar, na Lapa, no Rio de Janeiro pra trazer pra vocês o Sarau Criar, uma iniciativa do Omar Mazagão e de Glaja Azevedo que valoriza os novos compositores. Venha, siga com a gente! Eu gostaria de saber com você como é que surgiu o conceito e a ideia do Sarau Criar. O Sarau Criar surgiu em 2009, encontro que eu tive com o Omar Mazagão, ele me convidou a ir até a casa dele e quando eu fui lá achei muito legal o ambiente. Ele já promovia encontros musicais. O Omar, enfim, é filho do Augusto Mazagão, que é um cara que foi um ícone dos festivais da canção, os festivais que lançaram a Elis Regina, Jair Rodrigues, então ele já tem essa herança familiar. E o Gladio, um cara que veio do Maranhão, um cara que tá há 20 anos no Rio de Janeiro trabalhando com música, os dois se acharam. Deu aquele instalo, por que a gente não oficializa um Sarau de música realmente, mas que valorize o compositor? É um espaço de muita integração, as pessoas chegam aqui, cada um toca a sua música, mas também desenvolvem novas parcerias, que é muito importante. Eles têm oportunidade de trocar com compositores mais maduros, mais experientes e fazem parcerias. Então, assim, nós temos um padrinho que é o Mestre Macau, né, que é o autor da famosa Olhos Coloridos, é o nosso padrinho e vários outros artistas que já passaram pelo criar como convidados e que, naturalmente, as distâncias normais, né, não promoveriam os encontros. E a gente consegue, com o Sarau, fazer com que essas pessoas se relacionem e, fora daqui, elas se encontrem, façam composições juntas e desenvolvam um trabalho. É uma grande rede social musical. Com certeza absoluta. Eu acho que o mais importante de participar de um evento desse é realmente assistir as outras pessoas, e ver o que elas estão produzindo, assim. É, até, é feio dizer, mas, assim, é, pra você comparar o seu trabalho, mas no bom sentido, no sentido de ver o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas gostam de ouvir, o que que tá se fazendo de diferente, o que que se mantém. Assim, acho que o mais importante pra mim é o aprendizado nesse sentido, assim, ver o que que tá acontecendo, ver que tipo de música as pessoas estão tocando e ver onde é que eu me encaixo nisso. E eu acho que o segundo motivo de vir num evento desse é você também realmente poder mostrar o seu trabalho. A gente escreve o projeto em alguns editais, certo? E a ideia é, quando o projeto for contemplado, a gente selecionar alguns compositores que já participam do sarau, pra que todo mundo mostre seu trabalho, divulgue na mídia, como foi no caso do Oi Futuro, que teve cobertura do Multishow, do Play TV. Casa lotada, o evento é sucesso, é uma referência, né? Todo mundo que pinta na cidade do Rio de Janeiro quer um espaço no sarau criar. E a gente fica contente de ver que, quando a gente se junta nesse coletivo de arte, as coisas acontecem naturalmente. Ninguém pensou que pudesse virar uma outra coisa, e virou essa outra coisa, e cada vez com mais espaço pra pessoas mostrar o seu trabalho, que é o que é mais bacana, que eu acho que o sarau faz melhor, né? Bem, essa foi a nossa matéria aqui no Sarau Criar, na Lapa, que acontece uma vez no mês. Vem aqui conferir. Se você curtiu essa matéria, clica aqui em curtir, cara, e... E se inscreva aqui em cima na nossa página no Facebook e no nosso canal no YouTube. Valeu, é o Arte Por Aí, Atrás da Arte. Eu sou a Carol Naine e também tô no Arte Por Aí. Se é arte, tá por aí. Eu sou Gladio Azevedo, valeu, Arte Por Aí. Obrigado pela presença aqui no Sarau. Arte Por Aí E a gente já se mudou, e a pessoa se morreu, e o número 82, agora fica a sua gente, e a gente já foi.